Fala galera, beleza? Que fala é o Fix E hoje pessoal, a gente tá aqui pra mais um videozinho pra vocês Mais um video de... E hoje pessoal, a gente tá aqui pra mais um videozinho, mano Tem um episódio, mano, acho que é um episódio de 18 Sei lá, velho E mano, hoje estamos aqui pra mais um videozinho de Automatecraft, velho E mano, muito obrigado pelo último episódio Aí, é o último episódio, querendo ou não Sendo, mesmo foi uma coisinha Que eu sempre quis fazer aqui no mapa Eu achei que não ia dar muito, muito Muita visualização àquele vídeo, na real Eu sempre acho que não vai dar nada de visualização aos meus vídeos Mas até que deu bastante, mano Então, eu agradeço demais Até fiquei testando aqui, ó Fiz um monte de coisa aqui, negócio Nossa, a forneira aqui é rapidona, velho E mano, vamos lá então Pra começar esse episódio aqui, velho Eu achei que eu não vou ir E mano, nesse episódio aqui, velho Eu queria fazer um negócio que eu tô querendo fazer há muito tempo E é o seguinte, mano Primeiro eu queria falar aqui que minha comida tá acabando, né, velho Eu tenho 27 só a bagulha Então eu vou pegar aqui um pouco de esmeralda E vou ali comprar... Vou ali comprar aquelas... Aquela cenoura dourada lá dos villagers Pelo menos um pack Só pra mim ficar assim... Passar fome aqui nesse episódio, né, velho Beleza, mano Tô aqui então com as minhas cenourinhas douradas Tenho 63 finas cenouras douradas Então eu vou guardar aqui essas esmeraldas, mano E o pior é que essas esmeraldas vão acabar, velho Porque eu tô comprando muita maçã dourada, mano Eu tinha mais ou menos uns 3 packs de bloco E agora o negócio tá ficando precário, mano Olha isso Vou botar um assunto aqui, velho O que eu queria fazer nesse episódio, mano É dar uma remodelada, mano Uma reformada nessa área aqui do spawn Porque, mano Tá tudo feio, velho Sei lá Não tem... Mano, essa estradinha ela acaba aqui, tá ligado? Eu quero puxar essa estradinha pra todo lugar E... Mano, fazer um monte de coisa, velho Colocar umas árvores e tal E é isso que eu vou fazer nesse episódio, mano Eu vou pegar aqui um baú chucar E agora eu vou vir aqui E vou pegar as coisas pra mim começar a fazer, velho A primeira coisa que eu tenho aqui que eu vou tirar é isso aqui, velho Sempre deixo isso aqui perto da minha casa pra mim farmar Toda vez eu chegar aqui e já dou umas flechadonas aqui, ó Pra treinar a mira Mentira, pra pegar os frutos Já farmei tanto disso aqui, mano Que deve ter uns três packs já dessas frutas do couro aqui Mano, toda vez que eu entro aqui no mapa Eu farmo esse negócio que fica ali perto, velho Olha isso, mano Tanto de coisa que tem 64 flor do couro aqui Muitos negócios Fez até fruta do couro cozida Olha os nomes, mano Eu entrei no mapa aqui esses dias aí também E eu acabei de tirar todos os baús que eu tenho instalado aí pelo mapa E, mano, eu consegui bastante madeira, velho Foi bastante madeira mesmo Foi coisa do Projeto Coloha E das outras madeiras que eu já tinha coletado aqui na série Só que eu tava tão jogado pelo mapa que eu nem sabia, velho Eu podia muito bem no último episódio ter só pegado essas madeiras aí E feito os baús Que seria bem menos trabalho, tá ligado? E, velho, também que tem uns caras aí que tão falando Que eu tô falando muito mano nos meus vídeos, velho Ah, mano Deixa eu, mano Pelo amor de Deus, né, mano Não posso mais nem falar mano nos meus vídeos, mano Você é louco, mano Nossa, tá difícil, hein, mano O cara não deixa eu fazer as coisas nos meus vídeos que eu quero, mano Nossa Então, velho, vamos lá começar então Eu vou pegar aqui esse baú shuker, mano E eu vou encher dos itens que eu quero fazer aqui as minhas coisas Vou deixar aqui o baú E eu vou ver aqui primeiro Qual é as pedras que eu uso aqui pra esse caminho Então, mano, vamos lá, velho Eu vou ter que vir aqui, mano E puxar esse caminhozinho que eu fiz Pra bastante lugares, velho Então isso vai dar um pouquinho de trabalho Então, mano Vamos começar E, velho, mano Eu vou ter que puxar esse caminho pra aqui pra casa E pra um monte de lugar Então vai ser um pouquinho difícil Vai ser um pouquinho complicado E demorado também, né, velho Mas, vamos lá, mano E bom, manos, eu terminei aqui, velho E, mano, olha só como ficou, velho Não ficou tão ruim Eu achei que ia ficar pior ainda, mano Porque não tem árvore nem nada aqui Eu já fiz tudo Puxei já o caminho do portal pra cá E já puxei também o caminho do portal pra farm de trigo De villager E também pra farm de trigo, mano Eu não puxei pra aqueles outros lugares ali Porque eu quero arrumar ainda Principalmente aquela feirinha ali E tudo mais Mas, mano, agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, velho Eu não quero deixar só esse caminhozinho aqui de pedra, mano Porque tá muito cinza Tá muito... Tá só cinza Então, o que eu quero fazer agora, mano É fazer algumas árvores aqui, velho Só que algumas árvores personalizadas, mano E, mano, agora é o seguinte, velho Eu vou ter que vir aqui Pegar esse... Essa minha saplings aqui Pegar também a minha... Minha terra E agora, mano Eu vou vir aqui nesse lugar E vou tentar fazer, mano Uma árvore grande, velho Aquela árvore... Tipo aquela ali, mano Aquela lá, tá ligado? A árvore ali, mano Ela é bem grande Eu quero fazer uma dessas E pra mim conseguir fazer, mano Eu tenho que fazer esse quadradozinho aqui De... De terra De algum bloco E aqui no meio eu tenho que colocar A saplings, velho Agora eu venho aqui com o meu bone meal E tem que dar sorte pra ver se vai sair Uma árvore grande, mano Então vamos lá É, no caso não saiu a árvore grande, não Vamos lá Tentar de novo Boa, mano Consegui, velho Aí, beleza, velho Primeira árvore grande E beleza, mano Já que vem essa árvore grande, velho É agora que eu vou ter que vir Tá em cena, mano Vou pegar aqui, então Esse pau-sugar que eu tinha Pegar as coisas Vou pegar aqui, então Um pouco desse tronco aqui E agora eu vou ter que vir aqui E começar a modelar essa árvore, mano Vamos lá Aí, beleza, mano Terminei a primeira árvore E, mano Mano, ficou bonito, velho Não ficou tão feio, não Olha isso, mano Mano, já dá um ar diferentão Pra cá, velho Já dá um esverdeada melhor, tá ligado Sei lá Nossa, igual ficou bem bom, mano Nossa, gostei demais, velho Beleza, mano Agora é o seguinte, velho Eu vou ter que vir aqui E fazer bastante dessas árvores Pra ver se eu preencher um pouquinho do lugar Pra ficar melhor, né, velho Isso aí, mano Não tem muito segredo, não Só bora, velho Mano, eu finalmente voltei aqui, velho Mano, olha como que já tá ficando, mano Mano, eu ainda não fiz todas as árvores E eu quero fazer mais Mas, mano Isso aqui já, mano Já tá me dando um arzinho Tão gostoso desse mapa, velho É tão bom ver que Tipo, colocar a árvore E esses caminhos assim, mano Fica literalmente, tipo, muito diferente, mano Bom, ainda não fiz coisas mais pra cá Porque eu ainda quero arrumar tudo esses negócios aqui pra cá, né, velho Fazer várias coisas Mas, mano, aqui já tá ficando muito bom, velho E, mano, eu fiquei muito tempo aqui fazendo essas árvores, mano Foi três árvores só, mas, meu Deus do céu, velho É muito difícil fazer essas árvores, mano Muito mesmo, velho Nossa, mas, mano, tá ficando muito lindo, mano E, mano, é... é isso aí, velho Mas vamos parar de enrolação Hoje eu quero começar aqui um projeto novo pra vocês E é um projeto que vai demorar um pouquinho pra acabar Porque é um negócio bem grande Mas, mano, vai ficar muito lindo, velho Bom, sem mais enrolação Hoje eu quero fazer uma pirâmide gigante de vidro Exatamente, mano E essa pirâmide de vidro eu quero fazer nesse deserto, velho Vai ser muito lindo se eu fazer essa pirâmide aqui no meio desse deserto Vai ficar lindo demais E eu vou fazer uma pirâmide de vidro inspirada na pirâmide do Matheus Lima Acho que o pessoal inteiro aí do meu canal conhece o Matheus Lima A maioria dos pessoais aí chegaram aí por ele Se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição aí Do vídeo dele fazendo a pirâmide, mano É aquela pirâmide que ficou linda demais, velho E eu quero copiar É, mas copiar... diferenciado, tá ligado? Então é isso, mano E a primeira coisa que eu quero fazer, mano Aqui, velho, é o seguinte, mano Tá vendo que tem todas essas pedras aqui Tudo jogado aqui no mapa Porque eu minerei todas as montanhas aqui e tal Então, velho, eu quero tirar tudo isso aqui E vai ser uma coisa muito difícil, mano Só que primeiro, como eu vou fazer uma pirâmide de vidro Eu vou precisar de muito vidro Então eu já vou vir aqui Já vou pegar aqui bastante areia, mano E já vou voltar tudo ali e colocar na fornalha, mano Eu vou precisar de mais ou menos uns... Acho que uns 50 packs de areia de vidro, mais ou menos, mano Então eu já vou deixar tudo aqui Vou colocar bastante areia aqui E já vou deixar fazendo o vidro Vou tirar essas coisas daqui também, nem sei porque eu vou deixar aqui Então, mano, o negócio vai ser o seguinte, velho Eu já deixei aqui os vidros ainda estão fazendo Depois eu venho aqui e coloco mais pra fazer ainda Já tá chegando aqui, ó, quase 64 Demorou nem um minuto, tá ligado? O bagulho já tá chegando aqui Mas é isso aí, mano Deixa eu só ver se o carrinho vai chegar aqui e vai voltar Chega aí, chega aí Eu sei que você vai voltar, eu sei E é isso, mano Vamos lá Vamos trocar tudo esses negócios aqui E é isso aí, mano Vamos trocar tudo por arenito Porque o negócio tá feio, velho Feio demais Mano, finalmente eu voltei aqui E eu já fiz grande parte disso aqui, velho Eu já troquei todas as pedras aqui Grande parte, mano E ainda tem bastante Mas eu fiz bastante aqui no meio Que é onde eu vou fazer a pirâmide E, velho, o bagulho é o seguinte, mano Primeiramente aqui, né? Eu vou ter que pegar mais foguete Como eu tô acabando E, mano, beleza, velho Eu já deixei bastante coisa ali na fornalha também Queimando, mano Então eu já tenho mais ou menos Baús chulkers de vidro Então eu vou pegar aqui dois baús chulkers, velho Eu já vou vir aqui E já vou pegar aqui os vidrozinhos Que eu tava fazendo Mano, o bom é que essa fornalha é muito grande, velho É muito boa, mano Ela é muito rápida Então tá fazendo aqui os vidros rapidão Tem que esperar agora os outros vidros acabarem, mano Mas eu já vou começar aqui, velho A fazer o que eu quero fazer É o seguinte, mano Vamos levar esse vidro lá pra cima Beleza, mano Cheguei aqui na minha casa E agora é o seguinte, velho Eu vou pegar esses dois baús chulkers Que eu tenho aqui Cheio de vidro, mano E como essa pirâmide de vidro Ela vai ser dividida em quatro Em quatro ou três camadas de vidro Aliás, são três camadas de vidro mesmo Eu vou ter que fazer Dezoito packs De cada cor, velho E as cores que eu vou precisar é Branco Vermelho Vermelho Eu vou ter bastante até Porém, eu vou precisar também De rosa, mano Então eu vou fazer tudo isso aqui de rosa Já acabei aqui então De fazer aqui os vidros, velho Tá aqui então Todos os packs de vidros que eu vou precisar Provavelmente eu vou precisar de mais Mas eu tô chutando Que vai ser só isso que eu vou precisar Pelo menos por agora E agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, velho Eu esqueci de fazer um negócio Que vai ser A primeira camada da pirâmide Ela vai ser de arenito Só que vai ser aquele arenito liso, mano Que é aquele arenito que não tem Esses negocinhos aqui nem nada É tudo lisão Então eu já vou pegar aqui bastante, velho Aí, beleza Isso aqui já tá bom, mano Pra fazer esse arenito liso É muito fácil, mano E eu não sabia Provavelmente Bastante pessoas aí Também não sabem E é o seguinte, mano Você vem aqui, ó Taca os negócios na fornalha É isso, mano É só isso mesmo Deixa eu só pegar mais um pouquinho ali Você chega aqui Tacou os arenitos aqui na fornalha, mano E já era, velho O negócio já vai começar aí A fazer arenito liso, mano Agora é só esperar então Os arenitos aqui ficar pronto Ó, tem até vidro aqui E vamos lá, mano Olha isso, velho É muito bonitinho, velho Olha isso, mano É tipo todo lisinho, tá ligado? Bom, vamos esperar então É isso aí Bom é que a fornalha é um pouquinho rápida, né? Só bora Aí, mano Já tá acabando aqui, velho Demorou mais ou menos uns 12 minutinhos, mano O negócio tá rapidão Já acabou aqui Já fez um baú Eu ia lá pegar mais um baú shulker, velho Que a gente já vai começar a fazer aqui a nossa pirâmide Vamos ali chegar então E pegar aqui os nossos arenitos Olha o tanto de bicho que tá nascendo ali, velho Meu Deus E agora, mano É o seguinte Vamos ali então pro deserto O deserto é bem grande Isso é muito bom Eu vou fazer mais ou menos pra cá, mano Aqui mais alguns packs É o seguinte, mano Vamos contar aqui 96 blocos Que eu vou fazer uma pirâmide de 96 Por 96, velho 96 O negócio vai ser só um pouquinho grande, velho Mas eu acho que vai valer a pena, mano Vai ficar bem bonito É uma construção gigante Já acabei aqui E, mano O negócio vai ultrapassar os limites, velho Vou ter que Fazer um negócio aqui E completar isso aqui tudo de arenito, mano Mas eu vou ter que dar um jeito aqui Pra cortar esse rio, velho Porque senão Errou O motivo do que eu tô fazendo A pirâmide de 96 por 96 É porque Os vidros vão ter mais 4 camadas Então vai ser 100 por 100, velho Uma pirâmide de 100 por 100, mano Então o negócio vai ser gigante E é isso aí, mano Eu devia ter feito um pouco mais centralizado Mas aqui já tá bom Deixa eu ver o jeito que tá Beleza, mano Já completei aqui então o quadrado E o negócio vai ser isso aí mesmo, mano Vou completar toda essa pirâmide aqui Com essas areias Eu sei que não vai ser o suficiente Então eu vou ter que colocar mais Pra fazer ali Mas é isso aí, mano Só bora Lógico E aí E mano, infelizmente eu não consegui acabar a pirâmide Porque faltou mais duas camadas de vidro E eu só deixei ela com uma E o pior é que eu tenho que postar esse episódio Essa semana Então, no próximo episódio Ou em algum outro Eu vou terminar essa pirâmide Mas, olha só como ela ficou Eu vou terminar essa pirâmide Eu vou terminar essa pirâmide E aí E aí E aí